Boa noite. Boa noite. Estas são as notícias de 1 de maio de 2013, Dia do Consumidor. Os banqueiros nacionais estão no terceiro dia da sua greve de fome, numa ação de protesto pela desvalorização dos seus bónus. Um porta-voz do grupo manifestou a sua inquietação pelos seus rendimentos mensais permitirem atualmente apenas a compra de uma família nuclear de quatro pessoas, quando ainda em 2011 teriam facilmente permitido acesso a todos os primos até ao terceiro grau e uma mão cheia de parentes não consanguíneos. Os banqueiros recusam ingerir qualquer tipo de fruta fresca e água engarrafada e vão continuar com o protesto até as coisas voltarem a ser, como antigamente, ou até acabar a última delata de pêssego em calda. O quê? Eu não vou ler isto, desculpa lá, não vou ler isto. Continuam as tensões com o Reino Unido após a anexação do Algarve pelo governo britânico. Apesar de Portugal ter deixado de ser reconhecido pelas Nações Unidas, foi hoje enviada uma mensagem de protesto através da conta de e-mail oficial do país, assinada pela embaixadora Iva Lamarão e pelo ministro da Defesa Nacional, Miquel Carreira. Numa nota mais ligeira, disputou-se ontem à noite o Benfica-Porto, que terminou com o resultado de 6-3, 6 feridos graves e 3 mortos. Nem a crise conseguiu impedir que os adeptos acorressem aos milhares ao Campo Minado da Luz para assistir ao derby. E para terminar, a DECO publicou hoje um estudo de várias marcas de bolunhesa congelada à venda em Portugal, alertante para o facto de haver pelo menos 4 marcas que contêm mais do que 6% de carne de sem abrigo, permitidos por lei. Por amor de Deus. Então, já descarregaste? Já estás mais calmo? És um pessimista, pá! Pessimista! Pessimista!